Todo mundo sabe como é que a gente começa a contar historinha pra criança. Era uma vez... Pois então, era uma vez uma gestante esperando o segundo filho. Cheia de planos, como toda futura mamãe, a Cláudia se exberava na confecção do enxoval do bebê. Ela própria fazia os desenhos dos bichinhos num caderno escolar. Escolhia as cores, cuidava dos detalhes. Afinal, ela é artista plástica. Ao procurar uma loja em Concórdia, Santa Catarina, que confeccionasse as peças, virou foi sócia na salinha de costura. Pra encurtar a história, a Cláudia terminou comprando as cotas da dona da loja, juntou-se com a irmã e criaram a começo de vida. Especializada de vinho em que? Enxovais de bebê, é claro. Mas no início foi brabo. Não tinha produto, cliente, nem fornecedor catalogado. Não havia embalagens, etiquetas, fichas técnicas, planilhas de custos, nada. Mas havia dois produtos essenciais. Energia e coragem. Cláudia foi à luta e elaborou cinco coleções de enxovais completos. Mas como transpor os limites da cidade? Fazendo um catálogo, é claro. E ele foi feito, enquanto buscava apoio no Sebrae. A coisa foi, 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 foi. Em breve, num ato de ousadia, elas propuseram e passaram a fornecer para uma das maiores redes especializadas do país. Depois de muita insistência, viraram fornecedoras da Renner. Só que a Renner acabou com o setor de enxovais. Propôs que elas diversificassem os produtos. Aí foi a Cláudia que bateu o pé. Nananinanã. Continuou fiel ao setor dos enxovais. Hoje é começo de vida até exporta seus produtos. É, 14 anos se passaram mais vez por outra. A Cláudia ainda se pega rabiscando ideias em cadernos escolares. E entra pela madrugada colorindo desenhos com os lápis de cor que sobraram do tempo em que os filhos ainda eram crianças. Eita! Cláudia Regina Marcon Tomé, da Começo de Vida em Concórdia, é mulher de negócios de Santa Catarina. Cláudia Regina Marcon Tomé, da Começo de Vida em Concórdia, é mulher de negócios